Vazamento de esgoto incomoda moradores no Adelino Simeone, em Ribeirão. Segundo eles, o problema persiste no bairro e ninguém resolve. Samuel Santos está lá no Simeone com o nosso link ao vivo e tem os detalhes. Samuel, boa tarde. Oi, Pulse. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, é um problema de anos aqui que parece não ter solução. Porque o Daerp vem, faz o desentupimento da rede de esgoto, porém o vazamento volta. E desta vez estamos aqui na rua José Venâncio Pereira Leite. Como já mostramos em outras reportagens aqui no Simeone, a água vaza pelo bueiro. Porque a rede não comporta mais tudo isso. E essa água mal cheirosa vai, vai embora pela boca de lobo. Ou seja, algum lugar está sendo poluído aí pela cidade. Porque essas águas geralmente deságuam em algum córrego ou até infiltram no solo. Tem um grande risco aqui sim de contaminação. E não é só esse vazamento que dura anos, que incomoda os moradores. O mau cheiro também tem desperdício de água limpa, como nós estamos vendo ali na calçada. Esse vazamento, segundo os moradores, começou há mais ou menos um mês. E é muita água limpa que vai embora ali, que surge bem perto do muro daquela casa que vocês estão vendo. A Adriana mora em frente a tudo isso e não suporta mais, não aguenta mais pedir a ajuda do Daerp, né Adriana? Boa tarde. Porque a gente liga lá, fala pra eles, reclama, mas não tem solução. Eles vêm aqui, desentopam, daqui 10, 15 dias está vazando tudo de novo. Não está tendo solução. E isso já vai anos, né? Não tem como ficar desse jeito. Eles têm que ter uma solução pra gente. Tem criança, tem gente idosa. Então fica difícil. Inclusive, a própria reportagem do Jornal da Clube já esteve aqui e entrevistou sua mãe. Sim, até minha mãe faleceu, né, que eu estava falando pra você. Deu a reportagem, estava vazando. Do mesmo jeito que está aqui, do mesmo jeito que está aqui, igual está aqui. Ela, a gente chamou vocês, né, pra vir fazer a reportagem pra mostrar o problema. E o problema continua, já faz um ano. Como você disse, muitas crianças por aqui, você inclusive tem filhos. A preocupação é com a saúde deles. Sim, com a saúde deles, não só deles, né? Tem as vizinhanças, eles querem brincar na rua, mas não pode por causa disso daí, ó. Eles vêm, fazem a manutenção, daqui uns dias volta tudo de novo e não está tendo solução. Agora aquele vazamento de água limpa, como é que ele surgiu? O que aconteceu ali? Então, a gente, eu não sei te explicar. Começou do dia pra noite e a água desperdiçada, ó. É uma coisa, assim, que vai pra gente, falta, está tendo falta d'água, né, nos bairros e ali desperdiçando. E, Adriana, muito obrigado pela sua participação. É realmente um problemão aqui, Pusse. Dois problemas, dois vazamentos de esgoto e água limpa. E o da Herpe prometeu, em nota, hoje de manhã, que eles vão enviar uma equipe ao local pra solucionar tudo isso até o fim de semana. Ou seja, até domingo, os dois vazamentos estarão solucionados. É o que promete o da Herpe. É com você. Isso aí, tomara mesmo. Desperdício de água aí, vazamento de esgoto no Simeone, incomodando bastante o pessoal. Obrigado, Samuel.